Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confiram o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante e se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, um apoiador, ele apoiou o canal ontem, foi o grande aí, Natal Cicote. Muito obrigado, meu amigo palmeirense. Mas ele falou que não quer participar do sorteio. Foi só para ajudar aqui o canal Verdão Campeão. Então, Natal Cicote, muito obrigado de coração aí de ouvir lá o seu áudio lá. Muito obrigado pelo conselho aqui no canal, meu amigo palmeirense. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, quem puder virar apoiador nesta terça-feira, o Pix está aí na tela. Você ajuda o canal Verdão Campeão e entra na lista para concorrer com uma camisa oficial desta temporada, meus amigos palmeirense. Então, ajuda aí o canal que estamos precisando muito do apoio de vocês, meus amigos palmeirense. Então, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que amanhã tem nosso grandioso Palmeiras novamente. Amanhã é jogo fora de casa, lá no Maracanã, Fluminense e Palmeiras às 21h30. Vamos torcer e apoiar e acreditar que o Palmeiras possa fazer aí mais uma grande partida e que possa conquistar aí os três pontinhos aí para seguir firme e forte e terminar aí o primeiro turno aí, vencendo meus amigos palmeirense na cola ali do Botafogo. Quem sabe aí o Palmeiras pode até se igualar, o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar. Vamos torcer para isso acontecer, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, a bruxa está solta no nosso grandioso Palmeiras. Após o Palmeiras aí, perdeu o Mike por lesão, um endema na coxa. O Estevam que teve aí tosse no tornozelo e no joelho e o Piqueires, lesão no menisco do joelho. Agora foi a vez do Murilo, meus amigos palmeirense. Murilo que tinha acabado de voltar de lesão na sua segunda partida, que ele tinha voltado de lesão, se lesionou de novo, teve um entosse no tornozelo, meus amigos palmeirense, no jogo aí contra o Cruzeiro. A bruxa está solta no nosso grandioso Palmeiras. É inacreditável, vamos benzer, vamos orar aí o nosso, orar para o nosso elenco aí ter sorte, porque estamos prestes a jogar aí uma maratona de decisões a partir do dia 31. A partir desta quarta que vem agora, a outra já é o primeiro jogo aí contra o Flamengo, meus amigos palmeirense e quatro jogadores titulares do Palmeiras. Murilo, Mike Estevam e Piqueires, meus amigos palmeirense. A chance do Murilo voltar é grande para o jogo contra o Flamengo. O Estevam também vai voltar, isso já é certeza. O Mike ainda não tem informações se vai voltar aí para o jogo contra o Flamengo. E o Piqueires já é certo por conta da cirurgia e a possibilidade dele até perder a temporada, meus amigos palmeirense, e jogar só no próximo ano. Então, é uma zica que está acontecendo no Palmeiras por conta de lesões. E o Abel Ferreira tinha avisado, né, sobre a maratona aí do calendário que isso poderia acontecer. Ele sempre fala, critica o calendário do futebol brasileiro e fala sobre lesões. E foi isso que aconteceu, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte, os jogos entre Flamengo e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil serão aí transmitidos só na Prime Video, meus amigos palmeirense. Então, é inacreditável, né? Você aí que não tem TV fechada, você aí que só tem a TV aberta, você vai ter muita dificuldade para acompanhar o jogo aí, Flamengo e Palmeiras, os dois jogos das oitavas de finais, né? Cadê você, Globo? Você não é a dona do futebol brasileiro? Por que não pegou aí o seu filhinho Flamengo e não colocou na TV aberta para todo mundo assistir esse jogão? É brincadeira, hein? Nem eu tenho um Prime Video. Eu também vou assistir aí na internet aí, dando aquela travadinha. Vai ser complicado demais, meus amigos palmeirense, acompanhar essas duas decisões, mas vamos dar um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho para acompanhar o nosso grandioso Palmeiras. Então, quem tem Prime Video vai assistir de boa, meus amigos palmeirense, porque eu não tenho e vai ser complicado e muitos torcedores também não têm aí, mas vai assistir na internet, travando ou não travando, vai estar lá torcendo e apoiando para o nosso grandioso Palmeiras. Galera palmeirense, alvos de clubes europeus, Vanderlan negocia a renovação com o Palmeiras e renovação contratual com o Palmeiras. Lateral terá sequência de jogos agora com a lesão de Piqueires, meus amigos palmeirense. Então, o Palmeiras aí vai renovar o contrato do Vanderlan, segurando o jogador. Jogador aí que teve bastante sondagem do futebol europeu, mas o Palmeiras não vai negociar, porque ele agora depende do Vanderlan. Não dá para a gente também depender do Caio Paulista. Então, os dois laterais esquerdo do Palmeiras que temos no momento é o Vanderlan e o Caio Paulista. E o título lá hoje é o Vanderlan. Vanderlan, temos que desejar aí muita sorte para o Vanderlan, porque é complicado, hein? Colocar aí toda a pressão aí no garoto, mas não é mais garoto, né? Está jogando no Palmeiras, já subiu, já faz algum bom tempo, então tem que entrar e jogar bem. Se está no elenco do Palmeiras, tem que entrar e jogar bem. É isso que temos que cobrar e torcer para que isso aconteça também. É como eu falei, se está no Palmeiras, tem condições de jogar, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, para a partida de amanhã, o Wilton Pereira, Sampaio, a Pita, Palmeiras e Fluminense amanhã no Maracanã, hein? Esse árbitro aí, pelo amor de Deus, só Jesus na causa com esse árbitro, meus amigos palmeirense. É inacreditável, porque só coloca árbitro que já roubou o Palmeiras. Difícil é achar um árbitro que não roubou o Palmeiras no futebol brasileiro, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, CBF altera horário de partida entre Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, oficializou aí a alteração do horário do duelo entre Internacional e Palmeiras no Beira Rio. O jogo estava mantido para o domingo, no dia 4 do 8, mas será realizado às 17 horas, horário de Brasília, e não mais às 19 horas, meus amigos palmeirense. Então, teve essa troca de horário. O jogo iria ser às 19 horas, e agora vai ser às 17 horas, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, notícia exclusiva aqui do canal Verdão Campeão Reac, é que o Palmeiras voltou a procurar aí um novo zagueiro. Após aí a lesão do Murilo, o Palmeiras não quer apostar aí todas as fichas no garoto Vitor Reis, e volta a procurar um novo zagueiro, meus amigos palmeirense. É isso mesmo. Palmeiras está no mercado, atrás de um zagueiro, e tomara que seja um zagueiro bom. O Murilo aí vem de duas lesões, uma atrás da outra, meus amigos palmeirense. Isso preocupa bastante. O garoto Vitor Reis entrou bem naqueles jogos que ele entrou, mas é apenas um garoto. Não dá pra colocar toda a responsabilidade num garoto de 18 anos de idade, meus amigos palmeirense, do Naves também. Então o Palmeiras entende que contratando mais um zagueiro aí, mais experiente, iria ajudar muito esse elenco do Palmeiras. E eu aprovo demais essa contratação, hein? Você aí aprova aí a contratação de mais um zagueiro, meus amigos palmeirense. Coloca aí sua opinião nos comentários. Galera palmeirense, o Dudu aí concedeu aí uma coletiva na TV Palmeiras, e o Dudu falou o seguinte, muito feliz com a chance de jogar. É muito gratificante. Quando eu ponho a camisa do Palmeiras, me sinto leve, solto. Infelizmente, tive essa conclusão, dei um passo para trás no número de jogos e na minha vida aqui dentro do Palmeiras. Mas pude voltar e agora jogar de titular. Agradeço o carinho da torcida neste meu retorno, não só no jogo contra o Cruzeiro, mas nos outros também. Em que venho ganhando essa minutagem. Pude ir bem e começar a fazer minhas jogadas que o torcedor está acostumado a ver. Então espero que daqui pra frente possa ser só evolução a cada jogo, a cada lance, para ganhar confiança e voltar a ser aquele Dudu que todo mundo conhece aí. Boa sorte, Dudu. Estaremos torcendo muito pela sua volta, pelo seu retorno, pela volta por cima aí. Retorno não, já retornou, né? O retorno do seu grande futebol. É isso que eu quero dizer. O retorno do grande futebol do Dudu. Então, parece que Palmeiras e Dudu e Leila Pereira fizeram as pazes, hein? Porque ontem aí o Palmeiras fez três postagens com o Dudu. Teve coletiva com o Dudu. Nos últimos dias também, muitas postagens no perfil oficial do Palmeiras com o Dudu e a gente fica muito feliz que isso possa ter acontecido que acabou ali. Aquelas briguinhas, aquelas besteirinhas. O Dudu errou. Não tem que passar o pano. Ele errou. Ele teve muita culpa no cartório, mas já passou. Quem nunca errou nessa vida, meus amigos palmeirenses, então, vamos olhar só para frente. Torcer para que o Dudu aí... Quem sabe ele possa ser até titular amanhã novamente, meus amigos, contra o Fluminense. Isso é muito bom para o Dudu voltar a confiança, voltar ao seu futebol e começar a jogar bem. É isso que eu torço muito porque o Dudu é querido pelo torcedor, joga muito e se ele voltar a jogar o seu bom futebol, é um baita reforço, meus amigos palmeirenses. Então, você torce para o Dudu voltar a jogar bem, coloca aqui nos comentários torcedor palmeirense. Então, agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é nossa grande amiga torcedora raiz, nossa amiga Marinalva. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já estou passando novamente no seu canal para falar do nosso querido e amado Palmeiras que jogou, que jogou muito bem. Foi um jogo maravilhoso. Gostei de todos os jogadores. Fiquei super feliz porque, meu querido e amado Dudu, estou jogando. Fazia dia que eu estava esperando para isso acontecer. E graças ao meu bom Deus e o Abel Ferreira acontecer. Só em ver Dudu jogando é tudo, é tudo de bom. Gostei de jogo demais. Mas quero também falar para você, Jean e para todos os torcedores de Palmeiras. Nós temos que ter muito cuidado com esses bandos de juizinhos safados, vagabundos que estão aplicando jogos. Você viu aquele juiz, o que foi aquele juiz que tem uma penalidade para os mulandantes? Mas esse aqui para mim é penalidade, gente. Muito bem, deixa para lá. Vamos lutar só com nós mesmos. Mas eu não estou vendo a hora de nós entrar em campo para jogar com os mulandantes e jogar muito bem. Jogar com força, com garra e com energia. O Abel Ferreira todo mundo sabe. O Abel Ferreira é o cara. O Abel Ferreira é nota mil. O Abel Ferreira é maravilhoso. O Abel Ferreira é muito especial. É por isso que eu sou que estou na zona dele. Gosto demais dele. Amo o Dudu. Gosto de todos os jogadores. Mas o meu preferido é o Dudu. Todos, todos. Quando eu falo todos, é todos. O diabo, tá? Agora, mudando de assunto, né, Jean? Quero mandar um abraço especialmente para você e a sua esposa, Juliana Giral. Para meus amigos que são muito. Para o Marcos, o Bandeleiro, o Sebastião, o Pedro, o Antônio, o Rubi José, o José Luiz, o José Massa, o José Nil, que é na Bahia, outros dois amigos também na Bahia que eu gosto muito. Para um amigo em Barcabal, para dois amigos em São Luís, o Jesse, o Alex, que eu gosto mais do que o Alex fala. E para o Suda, para a Leila Pereira, para minhas amigas, a Vilma Lima e a Ivanil, Ivanil, e para todos os meus outros amigos que são mulheres. Todos. Sinta-se abraçado por mim. Todos, em geral. Gente, vocês não esquecem de torcer com garra, com força e com energia para o nosso querido e amado Verdão. Vamos ficar com fé, com a esperança em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Amém. Valeu, minha grande amiga Marinalva. Grande abraço para você, minha amiga palmeirense, torcedora raiz, torcedora porreta do nosso grandioso Palmeiras. Sempre aí passando energia positiva para os nossos jogadores, para o Abel Ferreira, para o nosso grandioso Palmeiras. É isso aí, minha amiga Marinalva. Vamos torcer e acreditar muito no nosso grandioso Palmeiras. Galera palmeirense, mais uma informação que eu não falei no momento das informações aqui do programa do Verdão Campeão Reac é que o Richard Rios será reforço na partida de amanhã. O Richard Rios está de volta, já treinou, vai treinar também hoje também. Então, ele está disponível para o Abel Ferreira já utilizar o jogador já na partida da manhã. Então, ótimo reforço aí para o Palmeiras. Richard Rios que vem de uma grande Copa América, vem com a moral lá em cima, vem com a confiança lá em cima. Então, é um bom jogador aí que vai ajudar muito o nosso grandioso Palmeiras. Após o Palmeiras ter aí quatro desfalques aí, como eu falei, meus amigos palmeirenses, então, um baita reforço, boa volta aí, Richard Rios, que você possa ajudar e jogar muita bola no nosso grandioso Palmeiras nesse seu retorno após Copa América. Então, grande abraço, minha amiga Marinalva. vamos para o próximo áudio é o grande amigo Rubem José. Lá vem ele com bastante alegria transmitindo aí alegria, nosso grande amigo Rubem José. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Eu, Rubem José, fala aqui do bairro Jardim, Pires, São Paulo, Jornal da Norte, a parte de palestra. Quem tem doze, tem mais, quem não tem, com atrás. Eu, Rubem, quero deixar um forte abraço aí para o meu parceiro Jean, para a esposa dele, para todos os nossos amigos aí do canal aí, que todo dia tá mandando aí áudio do programa do Jean e quero dizer para vocês acreditarem no Palmeiras, estamos na bota, estamos na bota do Botafogo. Se o Botafogo não tomar cuidado, a casa cai. Vai acontecer igual o ano passado, E o Palmeiras não tá morto não, hein? E segundo a informação que o Palmeiras tá atrás de lateral esquerda, hein? Tomara que eles encontram um bom lateral aí que esteja a cara da sociedade de Palmeiras. Agora eu vou falar para você, meu parceiro Jean, o Felipe Anderson, cara, ele tá começando a mostrar aquele futebol que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer. O mesmo futebol que ele apresentava na Lásio. E o Dudu, o Bachola, tá voltando, hein? Tá voltando a grande confiança dele. E eu acredito no Palmeiras, eu acredito no potencial dos nossos jogadores. Jean, um forte abraço, tamo junto. Tamo junto, meu grande amigo Rubens José. Grande abraço para você, meu amigo palmeirense. É isso aí. Felipe Anderson vem jogando e é só o começo, hein? Tem muito para evoluir ainda, tem muito para melhorar, para se entrosar mais ainda com o nosso elenco. E a gente tem uma expectativa muito grande com o Felipe Anderson, com o Bachola também, que tá voltando a jogar o seu bom futebol. E a gente torce muito para o Dudu aí, ajudar muito o nosso time. Vamos precisar muito do Dudu nesses jogos decisivos. Se Deus quiser, vai classificar na reta final aí da Libertadores da América, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ter fé e acreditar, meu amigo aí, Rubens José. Sobre a informação aí, o Palmeiras está querendo contratar um novo lateral esquerdo, eu não tenho essa informação, meu amigo Rubens José. Mas se você viu essa informação em algum lugar, eu concordo plenamente aí também, que poderia, se o Palmeiras trazer aí um novo lateral esquerdo, um novo zagueiro, como eu passei a informação hoje para vocês, seria muito bom e a janela está aberta. O momento de trazer é agora, meus amigos palmeirense. Então, grande abraço meu amigo Rubens José para sua filha Sofia, para toda a sua família. Deus abençoe essa família maravilhosa aí do nosso grande amigo Rubens José. Vamos lá para o próximo áudio, é outro grande amigo também, o grande José Luiz. Vamos ouvir. Boa noite, meu grande amigo Jean, tudo bem? Que é o José Luiz de Carapicuíba. Então, já estou passando novamente, só quero falar um pouco nas Palmeiras. Agora o nosso primeiro vai jogar quarta-feira contra o Fluminense e vamos lá no Maracanã fazer uma boa partida e buscar os três pontos. Qualquer vacilo do Botafogo nós podemos chegar e pegar a liderança ou empatar a quantidade de pontos e é assim que nós queremos ver nosso verdão jogar, jogando, buscando a vitória e alegrando a torcida. E é isso aí, meu amigo. Eu mando um abraço especialmente para você, para a sua esposa Juliana Vidal, para a nossa torcedora Raiz Marinal, para o nosso amigo Vandeiro Reinaço, para o nosso amigo José Massa, abraço para o nosso amigo Suda, abraço para o nosso amigo Sebastião de Maringá, abraço para o nosso amigo Indeber, abraço para o nosso amigo Votor Jubileu, abraço para o nosso amigo Sandrinho, abraço para o nosso amigo Gabel Galarrafunda e eu mando um abraço para todos os inscritos do seu canal. É nós, estamos juntos, quem tem mais tem 12 e quem não tem cor atrás. E avante palestra. Avante palestra, meu amigo José Luiz, grande abraço para você também, meu amigo palmeirense. É isso aí, meu amigo. Uma vitória amanhã será muito importante. Se o Botafogo vacilar, se o Palmeiras fizer a parte dele ganhar e o Botafogo vacilar, a gente se iguala ali, pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro por conta aí dos gols que o Palmeiras fez neste Campeonato Brasileiro. A diferença é só um golzinho, então o Palmeiras ganhando, o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar e o Botafogo perder, o Palmeiras assume a ponta da tabela de todo jeito, meus amigos palmeirense. Então, vamos torcer para isso acontecer, meus amigos palmeirense. E por que não pode acontecer amanhã nesta rodada? Vamos acreditar, vamos ter fé meus amigos palmeirense. Vamos Palmeiras amanhã contra o Fluminense. O Fluminense ganhou uma partida aí contra o Cuiabá, vem confiante, vem com o zagueiro aí Tiago Silva, os caras estão empolgados aí e o Palmeiras tem que ganhar. Não independente de Tiago Silva se ganhar ou não, o Palmeiras tem que ganhar este jogo pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá para o próximo e último de hoje. É o amigo aí, Davi. Vamos ouvir. Valeu aí, meu amigo Davi, Tricas e Botafogo, rapaz. Olhe bem, olhe bem. Olhe o que eu acabei de falar agora. Olhe o que eu acabei de falar agora. Eu falei o quê? O Palmeiras tem que ganhar e a gente tem que torcer e o Botafogo perder, né? Então, meu amigo, se a gente quer que o Botafogo perca nesta rodada, a gente vai ter que torcer, infelizmente, para as tringas ganhar. Então, eu não posso fazer nada, né? Se a gente quer assumir a ponta, a gente vai ter que torcer que o Botafogo perca para o São Paulo. Infelizmente, é realidade. O São Paulo está alguns pontos atrás do Palmeiras, mas é muito bom que isso aconteça, meus amigos palmeirense. Ah, Jean, vai torcer para o São Paulo, pelo amor de Deus. Não, vamos torcer para o Botafogo perder, meus amigos palmeirense. É isso que a gente tem que fazer. Mas, primeiramente, torcer para o nosso grandioso Palmeiras somar os três pontinhos que é muito importante, meus amigos palmeirense. Então, grande abraço, meu amigo Davi. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Muito obrigado a todos vocês aí. Quem puder, deixar o seu like, comentar aí bastante, divulgar aqui o canal para seus amigos palmeirense. Ajuda bastante aqui a ter mais visualizações, mais inscritos, mais likes e ajudar também aí virando o apoiador do canal para concorrer uma camisa oficial. Você ajuda muito a gente se fortalecer aí neste momento complicado que estamos passando. Chega logo aí 25 de agosto para a gente poder voltar ao normal, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. Uma ótima terça-feira. Grande abraço para vocês. Fica com Deus e avante. Palestra!